E aí, como o Metralhadora se transformou? Nem eu acredito. Quando a gente chegou em Salvador, tem um grupo chamado Fit Dance, que gostou da música e montou a coreografia. Essa coreografia que tá no clipe. Montou a coreografia, a coreografia começou a bombar nas redes sociais. Todo mundo começou a compartilhar, começou a disparar, disparar, disparar. Todo mundo levando pras academias. E aí a gente aprendeu a coreografia e tava levando pros shows. E aí a gente fez uma pesquisa que, segundo o Dançar, a Paredão, a Metralhadora e a coreografia, perdi até... Juta aí! Juta aí! Juta aí!